Finalmente se aproxima o momento em que voltaremos ao campus. Aos poucos nos afastaremos desse isolamento social que chegou até a ser chamado de o novo normal. Ainda não sabemos, na verdade, quando realmente tudo vai voltar ao normal. Mas aprendemos que a única forma de lidar com o desconhecido é pensar coletivamente. Por isso, queremos contar com a sua parceria no sentido de conhecer e seguir as medidas de segurança que vamos compartilhar agora com você. Nessa fase de transição, nossa equipe usará máscaras o tempo todo. Mesmo os educadores para receber as crianças. Para evitar aglomerações, teremos horários de aula e entrada específicas para cada segmento. Early years, lower school e middle school. Mediremos a temperatura das crianças, assim como dos educadores, na entrada e na saída. Uma medição adicional será feita na hora do almoço. Haverá um tapete desinfetante nas entradas. E dentro da sala, os calçados usados na rua não entram. Pode ir separando um sapato bem gostoso para ser usado todo dia na sua sala. Recomendamos que as famílias não saiam do carro para deixar suas crianças. No desembarque, abra a porta do carro por dentro. Assim, nossos educadores não precisam colocar as mãos nas maçanetas das portas. Entendemos que algumas crianças do Early Years ainda precisam ser levadas até a sala. E há muitas famílias que vêm buscar as crianças a pé. Nesses casos, fique atento à distância mínima entre as pessoas nas áreas de espera e convivência. Pedimos que os estudantes tragam para a escola duas máscaras todos os dias. Uma delas é de reserva. A máscara será usada nos momentos em que não for possível manter a distância segura entre as crianças. Quer saber um jeito legal de calcular essa medida? É só deixar os braços bem abertos, como se fosse voar. E o almoço? Nesse primeiro momento, vamos servir as refeições dentro das salas de aula e dividir a turma em subgrupos. Seremos muito rígidos nos protocolos de limpeza, manipulação de alimentos e uso de equipamentos de proteção pessoal do time da cozinha. A limpeza será reforçada. Salas de aula serão higienizadas três vezes ao dia. Abriremos portas e janelas para a ventilação dos ambientes. Desinfectaremos constantemente pegadores e corrimãos. Manteremos os bicos dos bebedores lacrados. Todos os espaços de aprendizagem contam com um kit básico de limpeza, com álcool gel, desinfetante e lenço sempre à mão. O bem-estar e a segurança de nossa comunidade são nossas prioridades. Vamos aproveitar para aprender com as novas experiências, envolvendo os estudantes em reflexões e projetos sobre a COVID. Planejamos a rotina para que haja bastante tempo para brincar. E vamos ensinar às crianças as músicas e os gestos que criamos para lembrar de todas essas regras. Nessa fase com tantas incertezas, uma coisa é certa. Estamos muito felizes com a sua volta. E vamos aproveitar a cada dia sabendo que juntos podemos vencer qualquer desafio. E vamos ao passo a passo.